Eu quero convidar todos vocês a participarem no próximo dia 18 de julho do Arraiá da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, ali na Artur Assis. Uma grande festa na sede da associação, com comidas, com músicas típicas. E eu tenho certeza que muita gente vai comparecer, não só engenheiros e arquitetos, mas também convidados para participarem desta grande celebração, uma festa que é muito tradicional aqui em nosso país. Várias entidades estão realizando e a da associação é sempre uma das mais festejadas e uma das mais animadas. Portanto, no próximo dia 18 de julho, a partir das 21 horas, os convites estão à venda do telefone que tem na sua telinha ou na própria secretaria da associação. E assim nós vamos ficando por aqui. Para você que quer entrar em contato com a nossa produção, basta entrar no nosso portal no pedroalcantra.com.br. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.